One Piece! Bom dia, brazen! Fala povo, bom? Então, eu vou pegar bastante personagem aí, tô com bastante gema, daqui uns dias eu vou pegar o Rogerinho, né? E eu vou precisar de bastante experiência orb, pra aumentar o nível dos personagens. Vou mostrar pra vocês agora como eu faço pra aumentar as minhas experiência orbs. Aqui eu sempre compro, né, esse held aqui. Todo dia eu compro lá com o Battle Point, R$150,00, é baratinho. Tem bastante ali, R$51,00, tá vendo? Aí enchi aqui, ó, que tá vazio, mas enchi com o tempo também, né? Cada 12 horas enchi um. E eu gosto de jogar aqui com o Chanks. O Chanks aqui é muito rápido. Eu uso essas duas medalhinhas, né? Essas duas medalhinhas combam muito bem pra aqui. E a gente ganha no início do jogo. As primeiras medalhas são essas duas aí. Normalmente eu termino isso aqui em um minuto e meio e tal. Mas vamos ver, porque gravando assim eu não sei não, hein? Costuma dar errado, mas vamos ver, ó. Ó, vocês podem ver o especial dele mata muito rápido e as medalhinhas é pra encher mais rápido, tá vendo? Rapidinho. Faz KO em vários personagens ao mesmo tempo. Aquelas medalhinhas a cada KO que ele faz o especial 2 enche em 8%, aumenta 8%. Então isso faz ficar bem rápido. Ai, que vacilo. Não dá nada não. Continua rapidinho do mesmo jeito. Vamos, vamos, vamos. Rapidinho aqui ele vai encher de novo, né? Já vai encher. Corre. E eu acho que eu vou perder esse. Tava muito em cima. Vacilei de novo. Ó, gente. É igual eu falei. Quando tá gravando as coisas costumam não dar muito certo, sabe? Mas por aqui já dá pra ver. Mesmo sem usar, né? É rapidinho. E na verdade ele tem outra vantagem também. Aqui, ó. Se você usar esse especial o primeiro dele aqui se ele fazer 2 KO ele enche de novo, tá vendo? Então o Chanks é especial pra aqui independente de como seja. Ó, vacilei e joguei em cima de novo. Deu pouco KO. Ó, vou usar esse rapidinho. O ataque dele também é bem rápido. Até que enfim funcionou de novo. Você tá doido? Não, cara. Não, de raiva. Eu vou entrar aqui de novo e vou fazer esse bem rápido. Eu faço rápido todo dia. Por que não tá dando agora? Vai, bate logo. Beleza. Foi todo mundo pro Beleleu. E aqui? Aqui também vai rapidinho pro Beleleu. Bom. E vão esses dois aqui também. Finalizou bem. Foi até rápido. Não tanto quanto normalmente eu faço. eu dei uns bons vacilos aqui, né? Mas vamos de novo. Vamos ver se dessa vez vai funcionar aí do jeito que eu sempre faço. Ai, Jesus. Ó, não vai achar que eu tô mentindo, hein, pessoal. É... A questão é complicado, cara. Não, vai dar certo agora, ó. Vou fazer em menos de um minuto e meio. Só de raiva. Vamos lá. Vamos lá de novo. Beleza. Vamos dar esse aqui. E vamos de novo. Ah, eu acho que agora vai, hein. Vou dar esse aqui ou aqui. Vou precisar de mais um. Vou esperar eles chegarem aqui, ó. Pra mim não vacilar. Porque se eu tiver do meio pra lá, os personagens chegam muito em cima de mim. Ó, beleza. Aí eu tenho que pegar isso aqui no canto pra quando eles chegarem lá já tá cheio especial. E eu tá longe deles, né? Se tiver perto, não pega todo mundo. Aqui já deu de novo também. Beleza. Esse vai ser rapidinho. Aqui. Correram de mim, né? Vocês espertinhos. Estão com medo de morrer. Vamos lá. Também já foi. Olha, eu não costumo dar as três sequências porque as três sequências demoram muito. Aqui já foi rapidinho também. Ó, até bugou. Estão rápido. Foi. E aqui... Eu acho que vai acabar. Acabou. Beleza. Foi quanto tempo? Nem vi. Cadê? Ó, um minuto e dois. Muito rápido, cara. Então, se você tem o Chanks aí, é uma ótima opção. E eu vou postar no Story agora. Story. Esse aqui não é... Instagram, né? Ah, nesse negócio aí. Short, né? Como participar do sorteio lá no Discord. Porque eu vi que tem muita gente lá. E tem pouca gente participando. Até então, se eu não me engano, são seis pessoas que já estão participando do sorteio. Então, eu vou fazer um... 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 Ah, esqueci de novo. Short aí. E aí vocês veem. Se você tem interesse em participar e talvez não está participando ainda, então você olha direitinho lá como faz para dar tudo certinho. E é isso aí. Bum. Bum, 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 bum. Não é inscrito aí. Se inscreva, né? Sempre fazendo alguma coisinha por aqui. E... Vou ter melhores conteúdos. Que eu vou ter o Rogerinho. Talvez ir à mão. Quem sabe um dia eu chegue eles no nível 100. Vai demorar, hein? Mas tá bom. Falou. Ah, vou jogar uma partidinha aqui. Já tô aqui, né? Vamos ver se eu faço alguma coisa. Tem que fazer esses 10 mil pontos ali diário. Que eu nem fiz ainda. Eu joguei mais cedo. Agora é um pouquinho depois de 16. Aí eu acabei com as... Chances de Thresh. Normalmente eu tô jogando só com essas chances de Thresh. Pra dar esses baúzinhos, né? Porque eu não tô jogando muito, sabe? Mas como eu já zerei eles, eu vou ter que fazer essas missões aqui. Pra mim completar as missões diárias, né? E pegar os dois diamantes lá. O diamante desse baú de 10 mil que a gente enche. E... Vamos ver se eu vou conseguir jogar bem aqui, né? Então, é outra coisa. Tipo assim... Quando você... Vamos dizer, você fechou com 5 bandeiras. Seu time fechou com 5 bandeiras. Você vai pegar muito mais fragmentos desses personagens de 2 estrelas e 3 estrelas que vêm. E quando você for gastar... Por exemplo, se você chegar os 2 estrelas e 3 estrelas no 100. Quando você for gastar diamantes, pelo menos eles não ficam inteiramente perdidos. Porque quando vem esses personagens, que são os que mais vêm... Vem cola também pra você. Aí a cola, você pode comprar vários itens com ela. Pode... Acho que tem até alguns personagens lá. Até bacaninha. Tem o... O Crocodile V2. Tem o Zop lá também. Eu esqueci qual o Zop que é. Mas eu sei que tem lá. Nossa, quase tomei uma pancada ali, hein? Foi por pouco. Agora eu vou tomar uma pancada aqui, porque esse Akane é roubado, cara. Falar no Akane, tem um rapaz que me mandou, esqueci o nome. Mandou um... Um vídeo jogando com o Akane. O Akane dele tá no 100, cara. Nossa, que carinha chato. Corre, Chanks. Corre, Chanks. Tchau. Babaca. Ó, não pode ficar chamando de babaca não. Às vezes eu esqueço. Vai que é um de vocês que tá jogando, né? Aí é foda, hein? Nossa, errei. Ninguém apareceu pra tomar um especialzinho. Vem cá, babão. Olha só. Esses caras tão muito espertos. Vem. Minha conexão tá dando uma conexão ruim ali. Isso não é legal, mano. Eu deixei isso aqui rapidinho. Pegaram a outra lá do outro lado. Nada bom. Vou tentar ir lá ajudar, né? Ah, nem vou precisar. O cara lá já é fortão. Já deu conta dele. Tá indo um pra lá. Mas já tem. Então vou tentar pegar esse Dorf. Vem cá, danado. Ele vai usar essa rede dele. Tomara que eu tenha ido lá de cá. Corre, cara. Ai, que pancada que eu tomei. Vem, vai, vem, vem. Correu, né? Ah, correu não. Consegui te pegar. Beleza. O meu Chanks tá no 80, tá, galera? Ele tá batendo... Nossa, cara. Eu esqueci de trocar as medalhinhas. Eu vim com as medalhinhas fracas. Ai, que vacilo. Meu Deus. Nós vamos acabar perdendo aqui. Que isso, gente? Que perigo. Ajuda aí, Rogerinho. Nossa, o outro Rogerinho tá destruindo, cara. Ah, não. Vou pegar a bandeira. Melhor evitar. Nossa, fizeram outro KO lá em cima. Ai, Lorde. O Branquinho Tchan, como é que ele tá? Tá morrendo também. Ih, nós vamos perder. Tá osso, cara. Vou ali pro meio. Vou tentar segurar ali. Porque... Tá feio. Eu tenho um especialzinho aqui. Ah, o nosso Barbinha lá é muito bom. Nossa, mãe. Já era. Ainda bem que chegou outro cara ali. Olha. Eu não vou trocar. Por quê? Eu já vi que a gente vai ganhar. Toda forma, eu não vou chegar lá. E se eu colocar o Doofy aqui... O pessoal não vai ver o que eu fiz. E talvez... Talvez eu ganhe algum... Curtidinho aí, né? Se alguém tiver me visto. Eu, às vezes, faço isso. Às vezes, eu dou uma curtida nem pro MVP. Igual. Eu gostei do que o Barba Branca fez lá. Mas o MVP, com certeza, foi o Akane. Na verdade, ele jogou demais de estar lá na frente. Mas eu acho que o Barba Branca salvou muito ali. No finalzinho, ele tá esperando e tal. Ó. Pegamos quatro bandeiras. Vai vir muitos fragmentos aqui. Vêm muitos itens, né? Então, e... Quando tem essas chances de... De Thresh, ó. Muita baúzinha ali, né? Quando tem essas chances de Thresh, eu tento... Ganhar mesmo, sabe? Quanto mais baú, melhor. É lógico que, às vezes, a gente só toma pancada. Não adianta, né? Vamos ver aqui se alguém me deu uma curtida. Acho que não. Não fiz tanta coisa assim. Vamos ver. Nenhuma curtidinha. Que sacanagem. Mas tá bom. É isso aí. Falou pra vocês. Tchau.